Hoje eu vou te mostrar como eu faço bíceps na barra para dar o máximo de estímulo para o meu bíceps possível, roubar o menos possível e conseguir pegar um pouquinho mais essa parte interna mesmo na barra. O principal é que quando eu pegar, eu vou juntar o meu cotovelo e abrir o meu punho. Fazendo isso, a parte interna do bíceps vai aparecer para mim no espelho e é exatamente isso que eu quero. Então para mim, a pegada é um pouquinho aqui, eu junto o cotovelo, inclino um pouquinho de lado, aperto com ódio no coração, controlo, 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 controlo. Aperto com ódio e controlo. Quantas vezes eu não vi alguém na academia fazendo assim? Só que tem o dobro de peso do que ele consegue fazer sem roubar e ele não sente tanto no bíceps, igual ele sentiria se fizesse aqui. Então minha dica de hoje é, não, Rob, faça a amplitude completa que aí você vai sentir o bíceps. E... Aperto com ódio e 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 com ódio. Obrigado.